O Disney Junior apresenta um momento mágico com o Mickey e os superpilotos. O Mickey está ocupado na oficina dos superpilotos, mas o peluto quer divertir-se. Por isso, o Mickey liga os ajudantes felizes para brincarem com o amigo dele. Não é de nada, nada bom! Pluto, em juízo, nunca vais apanhar aquele esquilo. Pois, olha que assim tu não vais longe. Até podes ir, mas não é boa ideia. Pluto, peste-te acalmas. Olha que o esquilo já se foi embora. Acho que não é por causa disso que ele está a ladrar. Eu acho que ele quer ir para o quarto pequenino. E eu não vejo porque não. Oh, não tenhas medo, Fígaro. Está tudo sequinho aqui fora. Oh, Ana! Oh, não! Oh, Fígaro, está tudo bem. Fica na tua caixa que assim já não te molhas. Oh, Fígaro! Oh, não! O Fígaro vai na direção errada. Aquela é a escada para o escorrega da água. Aquilo não é lugar para o gatinho. Ele não sabe nadar. Ow, 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 ow. Ah, isso mesmo, Pluto! Vai pescadro! Ow, 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 ow! Tchau! Oh! Sim! És um lindo menino! Graspos heroicos! Tu salvaste o Fígaro! A Minnie e a Margarida ficaram felizes por tomar conta do Peluto Mas quando o Fígaro precisou de ajuda, foi o Peluto que foi ajudá-lo Continua a ver para outro momento mágico E lembra-te que podes desfrutar de Mickey e os Superpilotos no Disney Junior Mickey e os Superpilotos no Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior